Eu canto Porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e guias No vento Se desmorono ou se é difícil Se permaneço ou me dispaço Não sei se fico Oh passo Eu sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno, a asa arritmada E um dia eu sei que estarei mudo Mais nada Amanhã estarei mudo Mais nada Eu canto Eu canto Porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Mas não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias No vento No vento Se desmorono ou se é difícil Se permaneço ou me dispaço Não sei se fico Oh passo Eu sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno, a asa arritmada E um dia eu sei que estarei mudo Mais nada Amanhã 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 estarei mudo Mais nada, amanhã estarei mudo